Eu adoro passar vídeo de truques pra você porque eu sei que essas dicas quebram um galho danado no dia a dia. E o vídeo de hoje é com truques usando pistola de cola quente. Todas essas ideias eu vi na internet e eu resolvi compartilhar com vocês pra ver se realmente funcionavam. E olha, fiquei surpresa com o resultado, viu? Mas antes desses 12 truques usando cola quente, eu tenho um recadinho pra você. Eu abri uma conta no Vigo Vídeo, que é um aplicativo muito legal de vídeos curtos com variados temas, inclusive de DIY. E o melhor, você pode postar vídeos e ganhar dinheiro através de flames. Os vídeos são editados no próprio aplicativo, então baixe o app e me segue por lá. O link de minha página está aqui na descrição do vídeo. Dado o recado, então vem ver se esses truques com cola quente funcionam realmente, vem! A primeira dica usando cola quente é pra evitar que a porta de vidro bata na quina do rodapé. Eu ponho cola quente num pedaço de fita crepe na parte adesivada e depois que a cola seca, colo a fita na quina do rodapé. Funciona muito e não solta. Pelo menos aqui, não. Outro jeito bem legal de usar cola quente é pra amortecer a batida da porta do guarda-roupa. Eu colei um pedaço de fita crepe na borda da porta e depois passei cola quente por cima dessa fita. Dessa forma, não faz barulho mais. Pra quem ainda não sabe, a cola quente é super útil e funciona muito bem pra colar coisas na parede. Eu usei pra fixar esse organizador que fiz de EVA. O tapete ficar deslizando no chão toda vez que a gente pisa, além de ser muito chato, é perigoso, né? Porque alguém pode tomar uma queda. Pra solucionar isso, a querida cola quente entra em ação mais uma vez. Eu passo a cola nesse sentido na parte de trás do tapete, espero secar completamente e pronto. Funciona super bem. O tapete fica intacto no mesmo lugar, mesmo alguém se movimentando em cima dele. E quando a roupa fica deslizando no cabide? É bem chato, né? Pra resolver isso, eu uso a cola quente nas bordas do cabide. Espero secar e pronto. Esse problema deixa de existir. Eu adoro essa sandália, mas tava evitando usá-la porque ela estava escorregando demais. E isso é perigoso, né? Então, eu usei cola quente no solado. E funcionou. Não escorrega mais. A cola quente serve também pra protagonizar a arte. Comecei usando esse rolo de papelão, forrei com papel manteiga, que é também chamado de papel vegetal, porque a cola não adere a esse tipo de papel e aí fica mais fácil pra retirá-lo depois. Então, passei a cola na horizontal e na vertical dessa forma. E depois que secou completamente, retirei o rolo e o papel, recortei algumas imperfeições nessa borda de cima e pintei com tinta spray dourada. E aí temos um porta-caneta super diferente, né? Outra utilidade da cola quente é evitar que o sutiã sem alça fique caindo, o que é muito desagradável, né? É só passar a cola quente nessa parte do sutiã e pronto. Problema resolvido. Outro truque da cola quente é muito simples. Na verdade, é pra facilitar o uso da própria cola quente. Se você estiver fazendo um trabalho em que não pode ficar parando pra colocar tubos novos de silicone, é só emendar um tubo no outro usando a própria cola quente. Assim, você vai ter um tubo com maior comprimento e mais comodidade em seus trabalhos. A coisa mais comum entre as mulheres é o sumiço da parte de trás dos brincos. Pra resolver isso, o bastão de cola quente. Recortei nesse formato e fiz um furinho com o próprio brinco. Super fácil e fica bem justinho, não fica folgado. Adorei! Sabe quando você perde a tampinha do barbeador e precisa levar ele pra alguma viagem? É necessário proteger essa parte da lâmina por uma questão de higiene e segurança. Quem vai dar essa proteção neste caso é a cola quente. Depois, é só remover a película e usar. O último truque usando cola quente é super interessante. Eu usei essa tábua de cozinha que já estava bem riscada e dei outra utilidade a ela. Passei cola quente em forma de zigue-zague e outros formatos também. Esperei secar e usei pra limpar meus pincéis de maquiagem. Ah, e o que eu usei aí foi shampoo. Essa ideia da tábua funciona muito. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se surpreendido assim como eu com os resultados dos truques com cola quente. Se você souber de outros truques usando pistola de cola quente, eu quero saber, comenta aqui embaixo. E se você gostou muito desse vídeo, clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhuma atualização. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.